Eu os fui tomar banho só para gravar este vídeo. Espero que vocês deem o valor a estas merdas, está bem? Ora, como alguns de vocês sabem, recentemente eu fui viajar pela Europa. E eu gostava de hoje partilhar aqui convosco algumas das coisas que fazem contraste com aquilo que é a realidade que nós conhecemos e que eu encontrei lá fora nesses países. Pode ser? Claro que pode. Vocês vão saber inatecido em grande coisa sobre o que é presente aqui. Eu vou entrar já de pé juntos com esta bujarda. Parem com a merda dos cadeados. Essa merda é uma praga. E curiosamente também está em praga. É que isso estraga as pontes, danifica o património e ainda por cima não garanta absolutamente nada que tu vais ficar com essa pessoa para sempre. É que isso ainda por cima está em todo o lado. É que no princípio era só em Paris. Mas é que nem toda a gente tem condições de ir em Paris. Até eles começaram a pôr cadeados em tudo o que é a cidade da Europa. É reformul tudo o que é a cidade da Europa. Tu tens cadeados em Colónia numa ponte do convoy que nunca mais acaba. Em Munique, em Berlim, em Praga, em Budapeste. Em todo o lado, meu. Todas as cidades que eu visitei tinham a merda de uma pontezinha cagalhada com cadeados. No outro dia eu fui a Tavira e havia cadeados na porra da porra em Tavira, man. Até isso a ponte por acaso cai? Até isso por acaso essa malta tem posto cadeados na ponte dentro dos rios e a ponte tinha caído. E depois o amor acabava, era isso? E se o Té Cadeado foi um dos que foram agora removidos pela Câmara de Paris por estarem a comprometer a segurança da ponte? Tens que ir lá pôr outra, é? Até isso vocês acabam o namoro ou o casamento e deixam lá ficar o cadeado. E o cadeado fica lá a ocupar espaço. Vocês não acham que deviam de ir lá tirar a merda do cadeado que é para livrar espaço para as pessoas que realmente ainda gostam umas das outras? Tipo cala-te, tipo tu não percebes. É uma cena tipo simbólica, tipo é romântica. É uma ideia de gaja. Não há nenhum gajo que venda a sua amada sugerir a compra de um cadeado e não tenha dito. Queres um cadeado para quê? Você nem sequer trouxe a bicicleta. Aqui em Portugal tu raramente vés casas de banho pagas. Vés numa estação de comboio ou assim, mas é raro. Ora, no estrangeiro tu só cagas de borla na tua casa ou no teu hotel. Shopping? Pagas. Estação de comboio? Pagas. No meio da rua? Pagas. E isto tem prós e contras. Os prós é que as casas de banho estão normalmente ansiadas porque há sempre uma pessoa lá a receber o guite e a limpar a casa de banho. Tu acabas por não encontrar casas de banho nenhumas como as nossas aqui em Portugal, com altos pivos a mejum e com caguelhões nas sanitas. Normalmente as casas até tão fixe, tão ansiadas. E é fixe. Contras. Paga-se. E bem sabemos que Tuga que é Tuga gosta de aguentar ao máximo que é para evitar gastar dinheiro. E com tecidos finalmente Estavas tão aflito que o alívio é 10 vezes superior. Pareces uma máquina de cagar e mejar. Mas apesar de tudo, eu prefiro cagar à borla. A Munique há um dos maiores museus em extensão da Europa. Tal como existe em Berlim, que é o Museu da Tecnologia. O Deutsche Museum tem tudo o que tu possas imaginar lá. Tudo o que tu possas imaginar está dentro do Deutsche Museum e do Museu da Tecnologia em Berlim. Mas este é a Munique. A história dos carros, dos barques, da aviação, da eletricidade, dos testes, de tudo. Tudo. A internet. Sério. É daqueles museus que levas semanas para ver todo com atenção. E o que é que eles têm também lá dentro? Um liceiro. Dá a ver. É do caraças. É fixe saber que eles afinal não têm só o nosso dinheiro na Alemanha. E sabes sempre bem. Tu estás boi da longe, mas mesmo assim percebes que eles se preocuparam em contar um bocadinho a história do teu país. Quando eu estava a visitar uma livraria em Fusen, que é no sul da Alemanha, vi uma fotografia de uma senhora na capa do seu próprio livro que me fez pensar Que esta merda! Isto é mesmo o penteado dela. É boi, é esquisito. Parece que o Vegeta cortou o cabelo à máquina 4. Era só isto. Na Alemanha e na Áustria há uma marca de produtos cosméticos e de cremes chamada Baleia. Sim, é uma marca de produtos para a celulite chamada Baleia. Isto é bem engraçado. É como se houvesse um shampoo chamado Caraca. Ou um desodorizante chamado Catinga. Ou sei lá, uma marca de águas chamada Penacova. Tipo... Moços, hoje, terça-feira, eu vou estar a atuar no Lisboa Comedy Club. É um bocado em cima da hora, é isso aí. Mas é já hoje, terça-feira. Que fica na avenida Duque de Loulé. Portanto, ali ao pé da zona do Marqués. A entrada é gratuita porque vai ser no contexto da filmagem de um programa de stand-up comedy chamado Graças a Deus, que passa no Canal Q. Se vocês quiserem aparecer, ver eu a fazer comédia à borla. Não vou estar sozinho. Vão estar outras pessoas a fazer comigo. O apresentador é o Guilherme Fonseca, que também apresenta o curto-circuito. Se vocês quiserem ir, não pagam nada. Apareçam por lá. Vai ser fixe. Se não puderem, se forem até em cima da hora e assim, pois vejam. Vai passar no próximo Domingo no Canal Q. Domingo à noite. Portanto, era só isto que eu queria dizer a vocês. E pronto. E até para a semana. O que acontece? Um cadeado para quê? Você nem esquece o... Nada. Não estou a falar contigo. Vai tudo.